Doze veículos e um caminhão se envolveram em um acidente na BR-060, em Anápolis, no interior de Goiás, Sabrina. Olha, o repórter Leonardo Gonçalves tem mais informações. Boa tarde. O acidente aconteceu neste ponto da BR-060, entre Anápolis e Abadiânia, bem próximo à cabeceira da ponte sobre o ribeirão Palmital. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, aquele caminhão ali parado, ele estava no sentido Anápolis-Brasília, quando as rodas traseiras teriam se desprendido. Elas atravessaram o canteiro central, tem até essa vala aqui, e atingiram um caminhão que estava no sentido contrário da rodovia. Imediatamente, esse caminhão carregado com cimento, ele parou aqui na pista. E os carros que vinham atrás, eles não conseguiram frear e acabaram causando, então, o engavetamento. Doze veículos bateram aqui na rodovia. Foi preciso, então, de uma força-tarefa da concessionária que administra a rodovia, SAMU, bombeiros, para resgatar as pessoas que estavam envolvidas nesse acidente. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para um hospital. É impressionante a imagem desse carro aqui. O carro que ficou mais destruído, ele teve praticamente perda total, né? O carro ficou totalmente destruído, os airbags foram acionados. Apesar da gravidade dessa batida, duas pessoas ficaram feridas, nenhuma morte foi registrada. A rodovia chegou a ficar interditada, parcialmente interditada, por um tempo, para o trabalho de resgate. A Polícia Rodoviária Federal precisou fazer a sinalização do local para esse trabalho. Agora, os veículos envolvidos, a maioria já foi retirada desse ponto aqui da rodovia. A pista já segue livre, ela está novamente aberta para o tráfico de veículos. E as causas desse acidente devem ser investigadas, já que o caminhão que teria provocado tudo, as rodas dele teriam se desprendido. E a imagem que o Adiel Fábio mostra para a gente é impressionante. O carro totalmente destruído, as ferragens retorcidas, essas duas pessoas que estavam nesse carro aqui, elas precisaram ser encaminhadas para um hospital da região. Agora, quem passa pela BR-060, o trânsito já flui normalmente. Eu volto com você no estúdio. Aí estão as informações. Obrigado, Leonardo, pelas informações. E, Sabrina, que acidente gravíssimo, sentido Anápolis-Brasília, na 060, lá próximo a Palmital, o Rio Palmital. Que bom que não tivemos nenhuma vítima fatal, né? É. Apesar da gravidade do acidente... Bem complicado. Graças a Deus todo mundo sobreviveu, mas olha só o estrago. Olha só o estrago nesses carros, nessa batida tão impressionante que a gente está trazendo a informação para vocês. Claro que ao longo da programação trazemos mais detalhes também do que aconteceu lá na região entre Anápolis e Brasília, na 060. Tá bom? Tá bom? Tá bom?